Tá piscando, tá gravando. O e-tiro caiu por aqui, cara. Quebrou o cotovelo, cara, é mó B.O. Muito bem, a GoPro, o vídeo noturno dela é uma bosta, né, muito ruim. Mas, sei lá, tá bom, tá ruim, mas tá bom. Vamos aproveitar, vou contar uma história pra vocês. Hoje eu fui arrumar a minha bike, fui comprar uma pastilha do freio, porque a minha pastilha tava pegando já no... Ah, vamos por ali pra virar. Minha pastilha tava pegando na... Ah, aquele prédio, lógico que aquele prédio vai ser. A pastilha tava pegando, aí eu fui comprar uma pastilha nova numa bicicletaria que eu sempre vou lá no centro. Aí, eu cheguei lá, tal, carinha que eu conhecia, tava lá. Mas lá tinha um outro carinha, é mó gente boa, cara. E aí tava conversando com outro cara, ô, cadê o outro cara que tava aqui com você e tal. Pô, morreu, cara. Ela morreu de covid, velho, puta. Fiquei meio down, assim, porque o cara era mó muito legal. Ó, agora, eu quero ir naquele prédio ali. Eu não sei se eu vou pra lá, ou se eu decolo daqui, da ponte. Pô, tem uma polícia ali. Polícia eu não sei se é bom ou se é ruim, às vezes, né? Pode ser tranquilo. Acho que eu vou ali, né? Vou aqui, quer ver, ó. Aqui, oi. Tem que falar bem de trás deles, né? É meio seguro e eles não vão, não devem nem encher o saco. Espero. Sempre olhe antes de atravessar a rua. Tem dois picos loucos, ó. Esse prédio aqui, eu acho que ele é bem louco. Uma real. Tem um outro ali pra trás também. Ali, ó, no centro cultural. Não, ali não é centro cultural. Ali é... É do... Do metrô. Mas é interessante também. Vou fazer uma foto dali também. Eu acho que eu vou decolar daquela outra ponte. Sabia? Vai ser melhor. Vai ver só. Vamos lá. É isso, né? Covid tá levando a galera, tá? A gente não tem muita noção, né? Mas agora eu comecei a sair um pouco mais. Fiquei sabendo de umas pessoas aí. E se for... E... Triste. Eu acho triste, né? Eita, nossa, um ratão grande ali. Parece um cachorro quase. Morreu de Covid. Não, será que rato pega Covid também? Não, acho que eu vou por esse lado. A menos que eu já vou virar ali. Só xinga quando você anda na contramão, né? A galera não gosta. Ah, vou na ciclovia, vai. Não, acho que eu vou virar ali. Cuidado, tio. Cara, fala aí, já que hoje eu vi uma Hilux subindo na... Na muretinha ali na Paulista, cara. Se tivesse alguém ali, ia virar um... Uma panqueca. Veio com tudo, cara. Aqui, ó. Vou sentar ali, daquele lado. Não, vou sentar desse lado aqui mesmo. Olha que coisa boa. Que sossego. Sossego da vida. Acho que eu vou até ficar aqui porque tem um negócio pra apoiar. Aí eu apoio aqui. Minha mochila. Olha que beleza. Quando eu vou apoiar aqui, eu acho. Eu vou mudar de lugar. A bike fica mais escondida nesse cantinho. Eu apoio nesse cantinho aqui, ó. Chique demais. Me apoio aqui. Porra, é melhor que botar no chão, né? Vamos lá. Essas fotos... Devem virar... NFTs. Gente... NFT... Essa bateria tá usada já. Cara, como é bom ter a minha GoPro rodando full time. Três baterias. Eu posso ficar falando. Tem bastante cartão também. É o cartão de 64. Deve aguentar. É legal, cara. Eu nunca tinha feito um vídeo assim bem... Full time. Eu acho que ia ser legal. Pode ser legal. Ou talvez não. Aquele vídeo de duas horas que ninguém assiste nada. Mas tá bom. Se tiver uma pessoa assistindo... Que vai ser eu assistindo depois, no futuro... Eu acho legal. Às vezes eu fico assistindo meus vídeos, cara. Bem da hora. Assistir o próprio vídeo no futuro. Vamos botar aqui na ponte o drone. Vamos proteger aqui pra ninguém passar em cima. Eu sempre fico aqui, ó. O drone tá aqui. E eu fico na frente do caminho dele. Pra ninguém pisar. Apesar que não tem ninguém aqui em volta, ó. Pra lá não tem ninguém. Pra cá, teoricamente, também não. Mas... Vai que vem uma bike ali, rápido, né? Pô, eu vou aproveitar e vou fotografar ali. Tem um painel legal. E aqui tem um outro também. Eu vou fazer uma foto desses painéis também. Toda vez que eu vou com o drone... Eu sempre saio pra fazer vídeo. É raro eu sair pra fazer foto. Hoje eu tô fazendo só foto, cara. Tirando aquele vídeo ali das... Pessoas mortas. Vamos celebrar a estupidez humana. A estupidez. Ó. Requer calibração de bússola. Por quê? Eu sei. Toda hora tá dando isso porque... O chão... Tá com alguma coisa. Beleza. Eu levantei, deu certo. Agora eu vou ver só... Se marcou o home point novo. Marcou, ó. Tá aqui o novo home point. Vambora, então. Nossa, que legal. Acabei de ver... Que tem um metrô aqui. Olha só que da hora. Tirar uma fotinha desse metrô. Acho que ninguém nunca percebeu esse metrô aqui. Ah, tá bem legal. Esse prédio vai dar um efeito que eu quero, cara. Que é o seguinte. Eu vou sair daqui da... Dessa zona de poste. Vou ficar aqui... Aqui, ó. Eu quero... Isso aqui que eu quero. Vai dar certinho, cara. Porque ele tá com essa luz acesa, o drone. Deve tá com um negócio sujo. O que eu quero é isso, cara. Eu quero pegar, ó. Essas janelas aqui. E... Fazer... Essa foto. E depois ela vai pro infinito. Eu vou fazer uma cópia. Várias cópias. Elas vão até o infinito. Show. Agora eu quero fazer uma mais de cima. Cara, não era pra ficar acesa essa luzinha. Apagou. Tá achar o meio aqui do prédio. É, esse aqui tem que ser bem do alto. Acho que não vai dar muito legal esse aqui, não. Mas vamos fazer também. Aqui vamos, né? Pronto. Agora... Vamos ali naquele painel do... Tem menininho ali. Vamos tirar uma foto da cidade daqui. Puta. Tá legal, hein? Olha só. Puta. Olha esse ângulo. Eu vou pegar bem na... Paralela aqui da Paulista. Olha que coisa bonita. Vamos abaixar aqui um pouco. Dois segundos tá muito. Tá muito claro isso tudo aqui. E aqui assim. Melhor, né? Olha como a Paulista é torta, cara. Meu Deus. Eu vou tirar uma com mais exposição agora. Tem que ser esse. Show. Agora, o que eu queria... Ah, isso. Esse prédio aqui que eu queria tirar. Aproveitar que eu tô lá no altão também. Eu vou tirar aqui, ó. Dessa... Encruzilhada. Eu adoro essa encruzilhada aqui. Eu já tirei. Eu vou tirar mais uma. Eu tirei com um drone antigo. Que não tinha uma qualidade tão boa assim. Eu vou tirar aqui. Eu vou tirar oопрос. Eu vou tirar o preço. Eu vou tirar aqui. Eu vou tirar um dano. Eu vou tirar o terceiro. Eu vou tirar o outro lado. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Essa igreja é legal né, mas ela é muito piegas Não vou tirar dela não, vou aqui no meu objetivo que são esses prédios Tá legal hein cara, vou pegar de cima pra baixo E aí sim, vamos aumentar aqui, deixar 1 segundo e 3 mais ou menos Vamos ver o que é? Jornal Eita O carinha cantando ali Empolgado, hein Ah, eu não sei Talvez tenha que ser de frente mesmo, viu Aqui sim Vamos para esse lado aqui É, eu acho que mais ou menos isso Essas luzinhas atrás não estão legais, né, cara Não sei, não sei, cara Talvez daqui Ah, agora Olha a lua ali Que tesão Nossa, você viu? A lua apareceu ali Beleza Então vamos lá Fazer uma Assim Deixa eu arrumar um pouco Assim Aí eu vou fazer uma com menos exposição Porque a lua fica muito estourada A lua não aparece, né Na verdade a gente sabe disso Vou fazer uma Vou fazer uma bem assim Focou na lua Depois eu faço um Aquele esqueminha lá Da hora, cara Que bom que a lua tá ali Dá um chance, né, ó Cara, foi muito sem querer Cara, foi muito sem querer Isso, que da hora Descubir um pouco mais Que lua, hein, mano Gostei Mais uma Show Vamos descer ali agora E fazer Aquele painel Cadê o painel? Tá Ué Ah, não dá pra ver daqui Parece que vai cá Tá ali, ó Tá ali, tá ali, tá ali Deixa eu dar pertinho Olha que legal Dá pra fazer uma reta A gente pega a paulista ali também Tá vendo? Aqui, ó Aí eu vou deixar aqui Um segundo Vamos ver como é que vai ficar Vamos ver Tá muito escuro Vamos deixar mais Vamos colocar Dois E meio E aquela de um A gente junta depois aqui Vou botar três Pronto Um Dois Três Vamos ver Como é que ficou Beleza Apareceu legal O painel agora Agora Vamos naquele outro Só que eu vou pegar Esse ângulo Opa Volta Volta Ele tá bem atrás Desse prédio Aqui, ó Ó Que da hora Será que tem um jeito De pegar ele Eu vou pegar primeiro Assim Bem de pertinho Esse aqui tá aparecendo Melhor Vou botar um segundo Um Ponto três Pronto Já é Pronto, agora Agora O que a gente faz Ah, vamos tentar Eu queria fazer Uma que pegasse Esse Sim Que pegasse A meio que A paulista Ali, né Cara Daqui Assim Mais ou menos Ele pega o painel E pega as anteninhas Pronto Já era Campeão Fazer uma última Aqui da 23 Dentro do meinho Aqui Ah, esse aqui Dá pra fazer Uma infinita Também Infinita highway Vou fazer Depois Vocês vão ver Só Ó o Banespão Lá no fundão Que da hora 1.3 Segundos Vamos fazer Uma de 3 Agora Chutar o pau A de 3 Vai ficar Muito estourada Mas é legal Que os carros Somem Vamos ver Como ficou É Fica estouradona Tá bom Show Próximo Vamos ver Ah, vamos fazer Uma última foto Olha só Que coisa linda Isso aqui Meu amigo Meu Deus do céu Puta merda Calma aí Calma aí Caralho Três segundos Três segundos Não vai ficar legal Um segundo Depois eu abro Lá na Photoshop Eu vou passar Da antena Vou fazer Só A cidade Toda Caralho Ele é lindo Um ponto Um ponto Três Agora Três segundos Dois e meia Nossa Caralho Caralho Que parada Que é aquela Ali Vermelhona Olha só Que bizarro Que parada Bizarra Deve ser Aquele fogo Que parada Dois e Deve ser Deve ser Deve ser Show Vou descer fazendo um vídeo Agora Ah, que doideira Essa anteninha Na frente Beleza, hein Rapaz Do céu Já vai acabar a bateria, ó 25, vai pedir pra eu voltar pra casa Acho que tem uma câmera ali que tá me filmando, cara Muito show Aquela câmera ali, ó Que vai aparecer Estou filmando Já é Show Temos Eu vou tirar a bateria Ó, sempre tira a bateria Do seu drone Porque às vezes Às vezes liga sozinha E aí Além de gastar a bateria Ele pode chegar Numa carga mortal Entendeu Aí a sua bateria Morre A lua tá muito legal A lua tá muito legal Acho que aquele cara Tá fotografando a lua Vamos tentar pra ele Ó